A dor de uma perda ou a dor da traição Uma quebra de aliança da raiz da ingratidão Se alguém está se prestes a acusar Ouça o que é do coração de Deus É em tempos de guerra Canta aqui, cante Nunca vai te adorar Nunca vai te adorar Em tempos de guerra Nunca vai te adorar Em tempos de guerra Nunca vai te adorar 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 O mal é que viveu Enfero a sua esquerda E até que acaba Deja-me olhar pra cá E me desistir E me desistir A fé O nada Para desistir Para desistir Sua fé Canção A sua desânimo O mal é que viveu O mal é que viveu E me desistir Em todas as coisas Eu estou E me desistir O mal é que viveu O mal é que viveu O mal é que viveu Numa é que viveu Não tenho Tire o cabelo O mal é que viveu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.